Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, segunda-feira, 29 de novembro. Confira os destaques desta edição. Show em movimento abre as festividades do Natal Erechim. Assinado o contrato da empresa especializada para execução da infraestrutura pavimentação do Distrito Industrial da Visorge. E a chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes marcam a abertura do Natal 2021. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E nós iniciamos essa edição falando de polícia. Na madrugada de domingo, os policiais do projeto Sentinela avistaram um grupo de jovens na Praça da Bandeira, sendo constatado que um deles danificou os letreiros da frase de Natal. A sala de operações encaminhou uma guarnição que, após diligências, realizou a abordagem e identificação do acusado. Diante do dano e das imagens, o homem de 22 anos de idade foi preso e conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. E o show em movimento na noite de sexta-feira deu o pontapé inicial das festividades natalinas e mesmo com a leve garoa não tirou o brilho e a emoção das pessoas que saíram para as ruas ou aguardavam nas sacadas de seus apartamentos. Acompanhe como foi. O show em movimento promovido pela CDL Erechim com o violinista Simão Rolf aconteceu na noite de sexta-feira sob uma fina garoa que deixou o cenário lúdico e a emoção presente nos olhares de todos que acompanhavam a carreta iluminada passar pelas ruas de Erechim num percurso de 14 quilômetros. Simão Rolf veio com um repertório eclético e refinado que tocou os corações dos presentes. O início do show em movimento foi cercado de emoção e abençoado na capela do bairro Três Vendas e seguiu em direção ao Hospital Santa Terezinha onde o músico prestou uma homenagem aos profissionais de saúde que foram incansáveis na luta contra a Covid-19. Galera do hospital todos os funcionários do hospital pessoal da secretaria, pessoal da limpeza aos auxiliares aos técnicos de enfermagem aos enfermeiros, aos médicos pessoal da limpeza os cozinheiros, as nutricionistas todo mundo do hospital Simão agora está chegando aí para fazer uma singela homenagem da equipe Simão Rolf a cada um de vocês. Em nome do Simão Rolf eu quero aqui agradecer a vocês que estão aí na janela não podem estar aqui na porta por todo o amor por todo o carinho que vocês dedicam a todos os pacientes muitas pessoas vocês nem conhecem mas tratam tão bem como se fosse da família de vocês também sei que vocês não fazem só pela grana não vocês fazem porque vocês amam cuidar de outras pessoas durante a pandemia eu sei que vocês deixaram a família de vocês em casa para vir para o hospital para cuidar de pessoas de outras famílias vocês são os verdadeiros heróis dessa pandemia que ainda não teve fim mas que com certeza absoluta com a ajuda de vocês está sendo cada vez mais amenizada mais uma vez com muito orgulho em nome da nossa equipe chamada Simão Vom que show na rua em movimento que Deus proteja cuide abençoe que Nossa Senhora Aparecida com o seu manto abençoado e sagrado cubra vocês com muita saúde e protejam a cada um de vocês aonde vocês estiverem foram mais de duas horas e meia de um show instrumental com repertório eclético e popular percorrendo diversas ruas e avenidas da cidade e ele desceu fazer a alegria de quem estava assistindo Simão Rolf na avenida Maurício Cardoso dando um show um espetáculo para você nosso telespectador na avenida Maurício Cardoso o violonista desceu da carreta e fez um show especial para todos que passavam por ali e principalmente para a nossa equipe e também para crianças que puderam ver de perto o talento e simpatia do artista para finalizar a apresentação na Praça da Bandeira o músico conversou rapidamente com nossa equipe e se despediu de Erechim com um show especial a todos os presentes é um trabalho que a gente já vem fazendo há muito tempo e a gente está aqui para trazer não só alegria e música mas também emoção e muita esperança espero que a galera tenha gostado e que tenha tocado o coração de todos aqui de Erechim valeu A presidente da CDL Erechim falou do significado do Natal e também sobre este presente musical proporcionado pelo talentoso Simão Rolf Maravilhoso todo mundo curtiu muito se emocionou e valeu a pena o banho de chuva essa chuva abençoada valeu a pena porque por ver o sorriso no rosto das pessoas nas sacadas nas varandas as pessoas descendo embaixo de chuva mesmo para aproveitar esse momento para curtir conosco para se emocionar para ficar feliz por um momento agradecer a todos os associados que participaram que fizeram essa campanha acontecer os nossos patrocinadores o nosso poder público que também está sempre junto conosco mas também quero agradecer em especial a nossa equipe CDL que esteve sempre junta na organização agora no momento embaixo de chuva vamos lá é assim que a gente se torna forte e faz as ações acontecerem e a polícia rodoviária rodoviária federal apreendeu 121 quilos de cocaína em duas motocicletas BMW na manhã desta segunda-feira dois traficantes foram presos e na ação que ocorreu na BR-470 em Barracão durante uma operação com o apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal os policiais abordaram duas motocicletas de alta cilindrada que estavam vindo de Santa Catarina suspeitas de estarem sendo utilizadas para o cometimento de crime os policiais rodoviários localizaram as motos entrando no Rio Grande do Sul e montaram uma barreira para abordagem uma das motos estava equipada com três baús de carga e a outra com dois todos repletos de tablets de cocaína no total foram apreendidos 121 quilos da droga que poderia render mais de 20 milhões de reais aos criminosos as duas motocicletas da marca BMW possuem 1.200 cilindradas e tem valor de mercado na faixa de 60 mil reais cada uma elas são da mesma quadrilha que teve outras três motos similares apreendidas em Passo Fundo no mês de junho no ano passado com 100 quilos de cocaína as três hoje são viaturas da Polícia Rodoviária Federal os presos foram encaminhados para a área judiciária local com as motos e também a droga e no próximo bloco você confere chegada do Papai Noel e acendimento das luzes marca a abertura do Natal Erestim 2021 e assinado o contrato da empresa especializada para execução da infraestrutura pavimentação do Distrito Industrial da Visorze e a gente vai falar também sobre a previsão do tempo para terça-feira já voltamos Todos têm um motivo para ter Unimed Para cuidar da saúde dos nossos funcionários contamos sempre com o trabalho da Unimed É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erestim você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição Unimed Erestim Cuidar de você esse é o plano É Natal Vem comemorar Master Sonda Shopping A magia está no ar Família reunida Alegria sem igual Tem surpresa especial Surpresas de Natal Master Sonda Shopping Concorra a 5 vales presente de 2.500 reais para celebrar o Natal com presentes de lojas surpresas do shopping A cada 50 reais em compras ganhe um cupom Master Sonda Shopping Tem surpresas de Natal Promoção 40 anos juntos e crediunistados Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios São quatro Fiat Toro 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de 2 mil reais A cada 100 reais investidos em Cota Capital você ganha um número da sorte e pronto é só torcer São prêmios incríveis esperando por você Participe Se crede Gente que coopera cresce Na tarde de domingo uma guarnição da Brigada Militar foi despachada na praça na rua Estevam Gavenda no bairro Progresso onde havia um indivíduo com arma de fogo Os policiais foram ao local e lograram êxito na abordagem do indivíduo suspeito Na busca pessoal foram encontrados um revólver calibre 38 e duas munições intactas A mãe do acusado se fez presente no local da abordagem e passou a desacatar as guarnições sendo igualmente presa Diante do fato o homem de 22 anos de idade e a sua genitora uma mulher de 49 anos de idade foram presos e conduzidos à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis E aconteceu na manhã desta segunda-feira a assinatura do contrato com a empresa especializada para execução da infraestrutura e pavimentação do Distrito Industrial da Visorze através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico com recursos próprios e também da Finisa Acompanhe Everton uma obra bastante importante e esperada por muitos empresários que querem colocar uma empresa no Distrito Industrial agora o pontapé inicial foi dado Sim, realmente é uma obra há muito tempo esperada que estava engavetada aqui no governo que o governo Polis tirou da gaveta que enfrentou os temas que tinha para enfrentar e finalmente foi contratado para execução É uma obra esperada pela comunidade é uma obra que vai gerar emprego que vai gerar renda que vai gerar novas esperanças novas expectativas para as empresas que vão se instalar e que querem crescer então é uma notícia muito positiva para o nosso município nesse final de ano A obra já inicia agora no mês de dezembro e já tem uma previsão de quando as primeiras empresas já poderão se instalar? A obra a gente pretende iniciar em dezembro ainda com a terraplanagem com a equipe de terraplanagem depois na sequência a equipe de pavimentação equipe de drenagem equipe dos passeios sinalização obedecendo a cada etapa da obra e o nosso prazo para executar a obra é em torno de seis meses é o prazo de entrega e a gente pretende cumprir com o prazo de entrega quanto as instalações de quando as empresas vão poder se instalar e o município vai fazer os procedimentos necessários para a concorrência para o cadastramento dessas empresas aí o município vai fazer isso posteriormente Um ano inteiro trabalhando nesse projeto a gente pode dizer assim que imagine recuperar as licenças ambientais refazer um projeto atualizar valores ir para a licitação aí o tribunal de contas pediu algumas alterações nós alteramos sabe ir buscar recursos fora para a infraestrutura então assim botar a máquina ainda em dezembro botar a máquina para trabalhar lá dentro da legalidade é coisa boa vou dizer para ti é um assim é um peso que sai da alma da gente e logo ali na frente eu acho que para meados do próximo ano a gente já vai ter empresas se instalando lá isso é uma coisa maravilhosa Teremos empresas de Erechim ou empresas que vêm de fora para Erechim? Sandra, hoje só empresas de Erechim que querem ampliar Parque Fabril que querem mudar de patamar que querem gerar mais olha tem seguramente mais de 100 empresas nós temos o nosso cadastro que pediram áreas 243 empresas então por isso que tão logo nós façamos a concepção desse aqui e lá no primeiro semestre do ano que vem já vamos comprar uma outra área para pequenas micro e pequenas empresas eu acho que é assim Erechim não para Erechim está de pé olhando para frente concebendo um distrito e já olhando para o outro eu acho que essa é a força da nossa cidade Aberto oficialmente o Natal Erechim a Praça da Bandeira ficou totalmente tomada pelo público que veio acompanhar de perto o lançamento do Natal o prefeito Paulo Polis recepcionou o Bom Velhinho que trouxe uma mensagem de esperança a todos os presentes a abertura oficial do Natal Erechim 2021 o melhor presente é estar aqui foi marcado pela presença do público que tomou a Praça da Bandeira para ver a chegada do Bom Velhinho estamos aguardando esse momento chave na verdade temos mais o início já é algo diferente uma caravana que traz o momento de abertura do Natal então estamos prontos convidando a comunidade a estar presente nesse momento e a partir de amanhã toda aquela programação que a gente já conversou várias vezes então vai acontecer e a gente está pronto para isso a instabilidade do tempo atrapalhou a saída do trio elétrico que percorreria as principais avenidas até a chegada em frente à Prefeitura de Erechim mas não deixou a noite menos especial tudo pronto tudo organizado fizemos o Natal bonito Natal bem elaborado Papai Noel aí está o tempo não está colaborando muito mas daqui a poucos minutos população veio e está aqui a população população sedenta saiu um pouquinho de casa incorporando espírito natalino hoje logo após o Bom Velhinho vamos acender as luzes e tomar que esse espírito natalino perdure aí até final de ano e ano que vem é um outro ano e ano que vem se Deus quiser a pandemia não vai mais desistir e vai aos pouquinhos tudo voltar ao normal estamos muito felizes vamos ter um show nacional ali no dia 18 mas é no geral é um mês muito completo muita arte muita cultura e muita Papai Noel para a criançada isso que importa o prefeito Paulo Polis conversou também com nossa equipe falou da importância da vacinação para que pudéssemos viver este momento especial olha Sandra depois de muito tempo é sempre bom ter o convívio com o nosso povo sabe é muito importante que a gente saiba num momento como esse que a gente pode celebrar que a gente tem que ficar próximo se unir mas acima de tudo continuar respeitando o tema sanitário continuar indo vacinar ontem nós completamos 80% do ciclo vacinal completo para toda a população isso que não vai dar segurança e garantia para que a gente possa fazer o que precisa ser feito que é sim fazer a celebração mas com segurança é isso que a gente quer nesse próximo mês aqui de hoje até 30 de dezembro então acima de tudo e sobretudo nós precisamos dizer para Erechim muito obrigado por estar conosco nesse período muito obrigado para as famílias brasileiras chinenses ter vindo se vacinar ter se protegido ter acompanhado tudo isso e agora nesse mês aqui nós celebrar o ano que passou por estarmos aqui Sandra por estarmos vivos por estarmos com saúde por estarmos bem sabe e preparar um novo ano que teremos 365 oportunidades para nós termos um bom ano em seu discurso o prefeito Paulo Polis pediu uma calorosa salva de palmas para os profissionais da saúde e destacou este momento que vivemos nós agradecemos a todos os profissionais que estavam na linha de frente defendendo vacinando cuidando da gente nos hospitais cuidando para nós voltarmos à normalidade o quanto antes uma salva de palmas a este profissional pessoal uma salva de palmas eu só quero agradecer por vocês fazerem este ano conseguir chegar neste momento com 80% da nossa população vacinada completamente isso é muito importante isso é muito importante em seu discurso o prefeito Polis decretou a cidade do Papai Noel e deu a abertura às festividades que marcam o mês de muitas apresentações culturais espaços lúdicos preparados para receberem pontos estratégicos da cidade as famílias que vem prestigiar o Natal e se encantar com as luzes que tornam a cidade especial E agora nesse momento nós vamos ler um decreto que a partir de hoje o Papai Noel ele é sim integrante dessa casa ele vai fazer parte que é anzada desse nosso convívio então agora para todos que estão aí para todos o Rogério vai ler o decreto de Natal que eu assinei agora a pouco artigo 1º está oficialmente aberto o Natal Erechim 2021 o melhor presente a estar aqui artigo 2º no período de 28 de novembro a 30 de dezembro de 2021 o Papai Noel conduzirá a Praça da Bandeira os sonhos de todos os erencheses e daqueles que aqui passarem todos estão convocados para auxiliar Jesus Menino através do Papai Noel a tornar esses sonhos em especial das crianças em realidade Sob o som do coral de Belas Artes e a presença dos duendes Papai Noel chegou em Erechim e recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito Paulo Polis e falou da importância da vacinação para que juntos em segurança possamos celebrar a magia do Natal O Papai Noel esse ano tem pedido um ano muito especial por favor em função da pandemia usem álcool nas mãos usem a máscara que é a melhor coisa para vocês se protegerem e principalmente protegerem os outros e tomem a vacina então fale com os familiares fale com os amigos vamos tomar a vacina Erechim é a cidade do Natal o acendimento das luzes marcou a época mais iluminada do ano os olhares se voltaram para o espetáculo que aconteceu no céu de Erechim e o clima de Natal brotou em todos os corações presentes logo após o espetáculo o cantor Ivan Vargas se apresentou à comunidade presente na Praça da Bandeira E a segunda-feira amanheceu com tempo agradável e sol em Erechim e essa semana será que promete temperaturas agradáveis também? Vamos a uma conferida? Na terça-feira pela manhã nós temos 13 graus a máxima 26 a média do dia deve permanecer em torno de 13 graus uma temperatura bastante agradável a umidade do ar 23% ventos 12 km por hora e a gente não tem previsão de chuva para terça-feira porém o sol ele pode aparecer entre nuvens em vários momentos aí da nossa terça-feira mas teremos sol sem chuva e a todos vocês uma boa noite e a gente se encontra novamente amanhã promoção 40 anos juntos e credionistados vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios são 4 Fiat Toro 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de 2 mil reais a cada 100 reais investidos em cota capital você ganha um número da sorte e pronto é só torcer são prêmios incríveis esperando por você participe se crede gente que coopera cresce dentro a nível premiado master são 50 mil em compras vem aproveitar é festa de ofertas de economia muitas chances de ganhar dentro a nível premiado master são 50 mil reais em compras sorteios todos os sábados cada 80 reais no clube master vale o cupom são 50 sorteios de mil reais e muitas chances de ganhar master supermercados 47 anos sempre a nível premiado master é o 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 Obrigado.